O simpósio contou com a participação do coloproctologista Fernando de Souza, chefe da residência médica clínica cirúrgica do Hospital Universitário de Maringá e professor do curso de medicina da UEM. Hoje nós abordamos uma situação que afeta 11% da população ao longo de uma vida, que é um machucado, uma lesão no ânus, que é chamada fissura anal. Em geral, decorrente de maus hábitos alimentares ou questão de orientação, falta de exercício, representando ou sendo paralela a uma constipação, ressecamento intestinal. Então, isso pode, inclusive, se tornar razão de um tratamento cirúrgico. E, obviamente, nós trabalhamos no sentido de se evitar esse tipo de situação para o paciente. O objetivo da sociedade, por isso que nós participamos, por isso que nós compomos, é justamente esse, a troca de experiências, o que nós aprendemos nessa troca de informações. E outra, quando você vem para uma apresentação, você também tem que estudar um pouquinho a mais do que você já estuda. Quem participa dessas atividades, quem participa de sociedade, no nosso caso, a nossa sociedade de coloproctologia, são pessoas que são dedicadas à ciência, à academia, que gostam de estudar. E o único beneficiado, ou melhor, o principal beneficiado, todos são beneficiados, o principal beneficiado é o paciente. Então, é muito bacana. Hoje, durante o nosso encontro, ontem também, não é só conhecimento que você transmite, você obtém, você aprende demais nesses eventos. Principalmente com os elementos que compõem a nossa sociedade, que são elementos ímpares, são pessoas extremamente sérias e dedicadas, muito inteligentes, muito perspicazes, habilidosos, cirurgiões. Então, é muito gratificante, principalmente para quem gosta da atividade, do que você faz. A gastroclínica, ela busca sempre estar atuando, ela busca sempre estar próximo das áreas científicas, fazendo com que haja uma inter-relação entre os diversos médicos, os diversos conhecimentos, e esses conhecimentos somados, eles formem algo maior, eles possam ter um posicionamento maior junto à comunidade e também estar prontos para ser divulgados, para estar buscando interagir com a comunidade. E, para isso, a gastroclínica mantém uma equipe de científicos, que nós chamamos, uma equipe que trabalha nos trabalhos científicos, que realiza tudo isso, organiza, e está sempre pronta para auxiliar, que é a Cláudia e a Fábio, que são duas excelentes profissionais e que fazem tudo isso, se responsabilizam, organizam, gerenciam toda essa área, seja a área da TI, seja a área dos equipamentos e da estrutura. Então, estão sempre buscando fazer o melhor. E, com isso, a gastroclínica faz com que aquele seu ímpeto de atuar na comunidade, de levar conhecimento às pessoas, seja realmente realizado. E isso é um grande diferencial no mercado, para todas as empresas e também para o mercado da saúde em geral. Eu dei uma palestra sobre constipação e a fisioterapia, como que ela atua dentro da constipação. Então, a gente recebe os pacientes que já são diagnosticados com constipação crônica e, através do diagnóstico e o tratamento, a gente realiza toda a parte de, tanto a evaluação como o trabalho da função. Então, a fisioterapia trabalha sobre a função do assoalho pélvico. Após esse paciente ter muitos anos de uma constipação intensa, passar por laxantes, por mil e uma nutricionistas, então, elas são diagnosticadas através do que se chama manometria anorrectal. Essa manometria anorrectal vai determinar se ela tem uma patologia do assoalho pélvico e dos esfíncteres anais. A partir daí, eles vêm para essa reabilitação desse assoalho pélvico. Então, a gente tem uma média de 10 a 12 sessões, que com essas sessões a gente consegue resolver até um 75% desses 50% de pacientes que realmente são diagnosticados com a disfunção. E como que você vê a reunião de uma equipe multidisciplinar no interior do Paraná para falar sobre esse assunto? Eu acho assim fantástico, porque realmente os pacientes hoje em dia, eles são multidisciplinares. Eles são com patologias multifocales. Então, a constipação, às vezes, não é somente do assoalho pélvico. Ela é multifocal. Ela acaba tendo problemas psicológicos, problemas sociais, fundamentalmente as crianças, que hoje em dia, eles trazem uma base lá da escola, que também desenvolvem a constipação por causa da privação. Ah, não pode ir no banheiro agora, a tia não deixa. Então, eles vão com esse ritmo, vão evoluindo. E o que é multidisciplinar realmente é um fator muito importante, porque você precisa do psicólogo, fundamental nutricionista, todo o acto médico, os fisioterapeutas envolvidos, educadores físicos. Então, o que a pessoa tem que entender é que a constipação não é uma coisa local ou focalizada em uma região, por exemplo, o intestino, senão é um contorno de todo um meio, tanto nutricional como sociocultural. O presidente da Sociedade Paranaense de Coloproctologia, Dr. Univaldo Sagai, falou sobre a importância de reunir as especialidades no debate das disfunções do assoalho pélvico. O assoalho pélvico é uma região muito nobre para o ser humano, onde está o sistema ginecológico, os órgãos urológicos e os órgãos proctológicos. Então, influencia de uma maneira impactante. Na evacuação, você pode estar com o intestino preso, o intestino solto, a urina presa, a urina solta, e a parte ginecológica, onde há reprodução, a parte sexual. Então, é um local onde existem várias especialidades interagindo. Então, essa jornada tem esse valor porque une essas três especialidades e, além disso, as áreas interligadas, como nutrição, fisioterapia, atividade física. Então, é uma jornada fundamental, importantíssima, porque intera todas as áreas para procurar uma solução de qualidade de vida dos funcionamentos desses órgãos, que são fundamentais para a vida. E, quando não bem tratada, impacta muito, não só na qualidade de vida, mas, às vezes, na vida, porque pode causar até problemas fatais, doenças nesses órgãos. E, na qualidade de vida, às vezes, pode impactar até com ostomias, usar sondas, usar bolsinhas, catéteres na bexiga. Então, é um assunto, assim, muito atual e que tem que ser batido porque, cada vez mais, essas doenças estão aumentando devido ao envelhecimento da população e também tem muita relação com o parto normal, com a prevenção, com a qualidade dos partos, com a atividade física, com a obesidade, com o estilo de vida, com a alimentação. Então, é um assunto, assim, muito picante, muito importante, muito atual, que a gente tem que estar atualizado para procurar soluções. O Medicina e Saúde traz para você informações atualizadas sobre a medicina e a saúde de nossa região. Para acessar mais informações, vídeos de entrevistas e dicas sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, basta acessar www.medicinaesaúde.tv.br A gente vai ficando por aqui, tenha uma semana abençoada, até o próximo domingo, se Deus quiser, tchau!